Porque, infelizmente, há cabeças que não estão adequadas ao regime democrático. Não o entenderam. Às vezes, o Mourão, o Hamilton Mourão, ele faz ali a linha um pouco tiozão que... tal, tá aí, pô, tem uma origem autoritária, mas gosta... E, às vezes, faz o que fez. O que foi que ele fez? Disparou crítica para um monte de gente, Reinaldo. Falou sobre o TSE, ex-presidente Lula, e defendeu uma candidatura da terceira via. Declarações foram dadas durante uma palestra do grupo Personalidades em Foco, ontem à noite. O que o Mourão disse sobre o TSE? Ele afirmou o seguinte, nossos magistrados ultrapassaram seu limite ao emitirem opinião sobre algo que não lhes diz respeito. O que diz respeito ao magistrado é fazer com que a eleição ocorra dentro das regras estabelecidas pelo Legislativo. É mentira, vossa excelência está errado. O Roberto Barroso foi à Câmara como convidado e emitiu a sua opinião quando indagado sobre voto impresso. Só isso. Não houve interferência nenhuma. Ah, crítica Lula elegível. Ele disse o seguinte, a eleição está colocada entre dois polos definidos, o polo do presidente Bolsonaro e o polo do ex-presidente Lula, libertado das suas mazelas anteriores por obra e graça de uma manobra que eu considero que não foi uma manobra correta. Não é papel seu julgar isso, o senhor está errado. O senhor sabe o que é o juiz natural? Se um dia o senhor for processado, eu espero que o senhor seja julgado pelo juiz natural. E eu faço ao senhor também o desafio. Me diga em que página da sentença do Moro está a prova contra o Lula. O senhor não é analfabeto. Leia e me diga. O senhor tem meu telefone, se quiser. Né? Pode mandar. Diz assim, olha Reinaldo, encontrei aqui, eu venho aqui e digo. Tá bom? E peço demissão em seguida. Prova. Não ilação de juiz. E o que ele disse sobre terceira via? Existe uma parcela da sociedade que não se sente representada por nenhum desses dois lados. Aí fica essa discussão se vai ter uma terceira via ou se não vai ter. Eu acho que seria importante, para reduzir as tensões, que realmente surgisse um candidato que tivesse condições de fazer com que a outra parte da sociedade se sentisse representada, melhorando o nível do debate no período eleitoral e favorecendo a diminuição dessa polarização. Não, eu também acho. Agora, isso não se crie em laboratório, né, senhor? Isso não se crie em laboratório. Esse é o ponto. Né? Que age. Né? Que age. Por que o senhor não se apresenta para ser? Que age. Que age. Que age. Que age. Obrigado.